Estamos de volta com o Vale Urgente e a Polícia Federal deu início durante a madrugada de uma operação, uma mega operação na verdade para combater o tráfico de drogas, cumprimento de mandados de prisão, Lorena, Taubaté e também em São Paulo. Com o intuito de tirar de circulação essa quantidade de drogas que está aí circulando e em quantidade, né? Eles conseguiram fazer, portanto, a apreensão de dinheiro, né? Os caras lavavam o dinheiro, portanto, o traficante vende a droga, o dinheiro chega para a mão dele e tem que fazer a lavagem do dinheiro. Então, a Polícia Federal, quando começa a trabalhar, a prisão da Polícia Federal é grande, porque eles vêm num trabalho de investigação já há algum tempo. Está aí as fotografias, as imagens que mostram a quantidade de dinheiro. Quanto em dinheiro foi apreendido, produção? É uma quantidade relativamente grande em dinheiro. Olha só. Vinte e duas pessoas foram presas. Vinte e duas pessoas foram presas, dois adolescentes, apreendidos 57 quilos de cocaína, além de 65 de maconha e 10 de cafeína. A cafeína é aquele produto que utiliza para misturar. Eles misturam a cafeína para aumentar a droga. E uma pistola 9mm de uso exclusivo das Forças Armadas. E a Polícia Federal, às vezes, o pessoal, né? O munícipe, a população, de uma forma geral, pensa Poxa, mas e o trabalho da Polícia Federal? Calma. Eles trabalham no silêncio. Inteligência, acompanhando, apurando, investigando. E quando chegam a fazer a prisão, eles prendem essa quantidade gigante aí que vocês estão vendo aí, né? Que a gente mostrou. Tá bom? Então, parabéns à Polícia Federal, que vem fazendo esse trabalho fantástico na nossa região. Tony Blade. O Vale Urgente. Flagrou com exclusividade um usuário de droga saindo de dentro de um córrego. Na verdade, na boca... Informação exclusiva. Informação exclusiva. Aí vão dizer pra gente, mas ali não é esgoto, ali é água pluvial. Quem garante que não há ligação clandestina? Hein? Eu estive lá. O odor, né? Não é de... não tem cheiro de água, não, viu? É um mau cheiro desgraçado ali. E esses indivíduos? Avenida Fundo do Vale, que corta, né? A cidade e liga a região sul. O indivíduo estava saindo de dentro deste buraco. Esse vivia como um topeira, realmente. Vamos mostrar as imagens que lá no local eu conversei com o tenente responsável por essa operação, o tenente Matias. O tenente Matias aqui com a gente. Tenente, o objetivo dessa operação, todos os dias nesse canal aqui, os indivíduos fazem uso de entorpecente, o crack. Olha, Tony, nós estamos fazendo uma operação constante aqui nesse local. É uma ação muito forte da Polícia Militar. Inclusive, em determinados dias, nós fazemos uso de munições químicas, né? Conforme o planejamento nosso, ou que a gente verifica uma incidência maior de pessoas. Nós já fizemos incursões, inclusive, no interior do túnel, pra verificar a questão do usuário de droga, né? Nós também estamos fazendo um trabalho com a prefeitura. Nós temos um apoio da Ronda Social, na constatação aí do usuário de droga. E, no caso, se ele quer fazer o encaminhamento, ele quer participar do tratamento de saúde, a gente aciona a Ronda Social. Eles vêm nos apoiar. Tem um túnel aqui, tenente. Aliás, são vários. Aqui é saída de esgoto, né? O Magarve vem acompanhando aqui com a gente, já mostrando. E esses locais, a gente observa que eles desviaram, conseguiram fazer o desvio desse esgoto, pra utilizar a entrada desse túnel, pra ficarem escondidos da polícia e fazer o uso do entropesente. É, nós detectamos isso aí, fizemos um contato com a prefeitura. Existe uma previsão pra fazer essa manutenção, né? E esse trabalho aí nosso vai permanecer constantemente, não só aqui, como em outros pontos de interesse de segurança pública. Quando eles observam a presença da polícia, eles fazem essa rota de migração. Então, é importante que a comunidade entre em contato com a polícia, observando essas pessoas, observando alguma coisa suspeita, passe para nós, pra que a gente direcione o policiamento pra estar ajudando a sociedade. Com o apoio da sociedade, com relação a denúncias, se for o caso, pode até fazer a denúncia anônima, né? Através do telefone 181, diz que denúncia. Deixa eu explicar aqui pro nosso telespectador. Essa água aqui, né? Eu acho que dá pra mostrar. Na verdade, essa água deveria estar saindo aqui nesse túnel. Porém, eles entraram nesse túnel aqui. Nós estamos, não sei se tem iluminação pra gente mostrar aqui, MacGyver. Eles entraram nesse túnel e lá dentro, eles cavaram, né? Com a utilização de uma marreta, um ponteiro, sei lá, um objeto cortante. Eles cavaram lá que a água não passa por aqui mais. Ela sai por esse ponto aqui agora, deixando essa área livre. Mostra aqui, olha. Esse é um isqueiro, né? É a prova de que aqui funciona uma mini-cracolândia, onde as pessoas fazem o uso do entorpecente durante a noite, madrugada, dormem, fazem sexo aqui. É uma situação realmente fora do controle. Mas isso já faz parte da rotina da polícia militar em passar aqui manhã, tarde e noite. É o objetivo da polícia emprestar serviço e responder positivamente à população. Com certeza. Está do lado da comunidade. Nós somos a força da comunidade. Bom, depois eu não sei se... não tem a imagem do sujeito subindo? Tem, né? E a gente... então depois, no próximo bloco, eu quero mostrar o estado, né? A aparência desse indivíduo que estava dentro desse buraco aí quando a polícia chegou. Então, daqui a pouco... pode por agora? Então, coloca pra gente aí. Olha como vive um cidadão desse. Olha só. A polícia chegou até o local. Nós flagramos isso daí. Esses esgotos aí são utilizados quando eles conseguem desviar a água. Olha aí, ó. Informação aqui que a gente conseguiu flagrar. Ele estava se ajeitando. A polícia chegou. E simplesmente disse pra ele o quê? Olha, você tem que sair daí. E é um trabalho que a Guarda Municipal faz também, viu? Agradecer aqui ao inspetor Devair, né? Da Guarda Municipal, que... da região centro aqui, da inspetoria centro. Também ao inspetor Elvis, lá da inspetoria sul, né? Aos inspetores que participaram conosco dessa operação na Zona Sul. E vocês vão acompanhar, daqui a pouco, a quantidade de cachimbos. Como assim, Tony? E a forma que eles improvisam o cachimbo pra fazer o uso do crack. Essa droga mata aos poucos. E pelo fato de você fazer o uso do entropescente uma única vez, já é o suficiente pro sujeito ficar dependente. Isso, o crack. Não estamos nem falando do ox. Uma droga altamente perigosa e destrutiva. Você vai conseguir acompanhar, daqui a pouco, a forma desses cachimbos depois do intervalo.